Boa tarde, pessoal. Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre o vídeo que eu... a continuação do vídeo, na verdade, que é uma continuação daquele vídeo que eu botei nos cards. Vou colocar nesse aqui também para vocês verem ver o vídeo. Vocês podem ver. Então, se eu não me engano, são 15 hábitos e o autor do vídeo colocou esse segundo hábito que ele colocou como estoico. Ele agregou algumas coisas nesse vídeo que não são do estoicismo. Então, não cabe aqui, do meu ponto de vista, pelo menos, mensurar a validade do que cada um fala, porque eu entendo que a validade nós devemos sentir. Nós devemos entender se aquilo que ele está dizendo é uma coisa que é válida para nós ou não. Bom, entender, às vezes, pode ser uma coisa meio complicada, né? Então, vou baixar aqui. Vamos lá. Histórico. Como enfrentar as coisas difíceis? Então, ele coloca... como é que a gente enfrenta isso, né? Então, uma das formas de se aceitar as coisas difíceis é aceitação, né? Aceitação, porque, às vezes, digamos, o que é uma coisa difícil? Normalmente, é uma perda. Isso é uma coisa que acontece a todo momento com todos nós. Uma perda, o nome já está dizendo perda, não é uma coisa que nós possamos controlar. Então, esse princípio aqui, eu vejo ele, para começo de conversa, como controle. Só que, infelizmente, nós não temos controle sobre a nossa vida. Mas, nós podemos nos prepararmos, né? Claro, para a vida. Então, como um primeiro questionamento, eu vou colocar o seguinte. De que adianta nós, sejamos quem formos, né? Adquirirmos todo o tesouro do mundo, todo, o que a gente puder pegar, abraçar, agarrar, guardar. Sejam euros, terras, ouro, seja lá o que for. Se no caixão, não tem gaveta. Então, aqui cabe uma reflexão sobre a consciência. O que que nós queremos, ou o que que nós podemos, ou o que que nós vamos fazer dessa existência? Então, isso não é uma coisa que alguém vai pegar e apontar o dedo para nós, assim, ó, tu deixou de fazer isso, ou tu deixou de fazer aquilo, ou tu tinha que ter feito isso ou aquilo. Claro, pode acontecer de uma pessoa, um amigo, alguém chegar e nos falar alguma coisa a esse respeito. Mas, em geral, não é assim que a coisa funciona, né? Normalmente, nós damos muito, muito mesmo para o nosso próprio ego. Bom, vamos para a prática em si, né? Então, eu disse assim, eu já ouvi isso de outras pessoas, né? Inclusive, tem um psicólogo de sobrevivencialismo que fala muito sobre isso, né? Espere o melhor, se prepare para o pior e aceite o que vier. Ótimo. Mas, esperar o melhor, claro, ficar só esperando, a gente sabe que não vai resolver, não vai ser desse jeito que a gente vai resolver as coisas, né? Esperar pelo melhor. Além de esperar, nós também precisamos fazer alguma coisa. Fazer um planejamento, consultar, de repente, um especialista, enfim, várias coisas, né? Mas, muitas vezes, as coisas que acontecem na nossa vida, elas não estão sobre o nosso controle. Na maior parte das vezes, né? Não só as doenças, mas como percalços do caminho, esse tipo de coisa assim. Porém, existe uma sabedoria infinita dentro de nós, que está conectada à nossa consciência. Pode falar que é o Deus, que é o absoluto, que é a fonte. É o nome que quiser dar. Que é um conhecimento, que é um conhecimento que ele não está aqui. Ele está aqui. Dentro do nosso coração, conectado à pineal e ao nosso espírito. A gente nunca sabe direito o que vai acontecer. A gente sabe que alguma coisa vai acontecer, ou que pode acontecer. Mas, como se preparar para o pior? Como é que nós podemos estar preparados? Bom, a aceitação. Aceitar o que vier, o que aconteceu, o que está acontecendo. Não brigar com o momento presente. Não criar resistência. Isso é uma forma. De espere melhor, se prepare para o pior. Como nós vamos nos preparar para o pior? Talvez adquirindo fundos, plantando mais a terra, ou cultivando mais as nossas... Fazendo investimentos na bolsa, ou investimentos na nossa saúde também, que é excelente. E nos tratando internamente, lógico. Quem se trata internamente, quem se conhece, ele não fica preso diretamente nos seus pensamentos e sentimentos. Ele pode fazer, esquadrinhar o seu interior para saber de onde está vindo aquele problema, aquela situação. Claro que, se preparar para o pior, vai ser o quê? Um acidente é uma coisa que dificilmente a gente vai se preparar. E uma coisa que não está sobre o nosso controle, que é uma coisa que está acontecendo fora de nós, também não tem o que fazer. Porque, claro, se a pessoa for cuidadosa, com relação à maneira como ela está no mundo, como ela dirige, como ela anda na rua, como ela se relaciona com as pessoas, ela também está se preparando para que não seja, digamos assim, surpreendida. Mas, quando acontece alguma coisa com outra pessoa, que não está sobre o nosso domínio, que não está sobre, digamos assim, a nossa alçada, resolver aquilo ali, não tem o que fazer. A gente é obrigado a aceitar aquilo, né? Como... Quando uma pessoa que a gente gosta muito vai embora, por exemplo, não está. Ah, a pessoa lá tomou a decisão na vida dela, pegou as malas dela e vazou. Ah, não quero mais, acabou e tchau. Todas as coisas não saem exatamente como a gente queria. O único jeito é aceitar. Aceita que dói menos. Né? Por quê? Porque não tem o que fazer. É o que? Como os antigos diziam, o que não tem solução, solucionado está. Né? E nenhum problema vem para nós se não vem a solução junto. E se não tem solução, pois então está solucionado. Não tem solução. É aquilo que é, ponto, acabou. Então, vai ficar brigando com aquilo? Não vai adiantar nada. Então, isso, por exemplo, se nós, voltando um pouquinho, se nós começamos a pensar muito, ah, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e ficarmos presos nisso, preso, entende? Aquilo fica ruminando a nossa cabeça lá, que nem uma vaca com... É meio ruim isso mesmo. Mas é, fica ruminando, a gente fica ruminando, ruminando, ruminando aquilo na cabeça. Como uma coisa, ah, mas será que vai dar isso, vai dar aquilo, não sei o que, não sei o que. E se eu fizer assim? E se eu fizer assado? E a pessoa não toma uma decisão e fica aquilo na cabeça? No subconsciente dela, aquilo vai criar... cria uma antecipação, cria uma ansiedade. E o que que acontece? Isso, imediatamente, vai baixar a nossa frequência. E aí, tudo aquilo que poderia dar certo, vai dar errado. Não tem como. A pessoa está criando dentro dela uma ansiedade, porque ela está preocupada, porque ela não sabe o que vai acontecer. Então, espere o melhor, se prepare para o pior.